Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rubleu vence Dimitrov e vai às semifinais de Indian Wells. O tenista russo Andrei Rubleu, segundo cabeça de chave no Masters 1000 de Indian Wells depois de Rafael Nadal, se classificou para as semifinais nesta sexta-feira ao derrotar o búlgaro Grigor Dimitrov em dois sets. Rubleu, número 7 do ranking da ATP, venceu Dimitrov, 35º, por 7, 5 e 6, 2 em 1 hora e 32 minutos de jogo na quadra central de Indian Wells, Califórnia. Nas semifinais de sábado, Rubleu enfrentará o vencedor da última partida das quartas de final entre o americano Taylor Fritz e o sérvio Miomir Kekmanovic. A outra semifinal será um duelo de gerações do tênis espanhol, com Rafael Nadal, o grande ídolo do país, enfrentando a revelação Carlos Alcaraz, de 18 anos. GBV, ou, a um saiba mais mais GF, esposa de personal que agrediu morador de rua afirma, via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confiram o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula Gigante. Responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.